Dona Nena, o que a levou a escrever os livros até sempre Chico Xavier e Chico Xavier Luz em nossas vidas? Bom, na época não tinha-se essa bênção da comunicação através de internet e de vídeos e lives. Então, claro que o livro é o que podia traduzir a nossa vida com Chico Xavier. Então, sem me considerar realmente uma escritora, porque nunca fui e não sou, eu pensei em escrever alguma coisa sobre ele. Foi o que me levou a fazê-lo. Quando o livro Até Sempre Chico Xavier, o seu primeiro livro, foi lançado na Bienal de 2016, foi um dos livros espíritas mais vendidos. A senhora esperava? Não, não esperava eu, por eu ter escrito, porque eu tinha muito medo também. Eu sabia que não era uma obra maravilhosa, que pode ser dito que o valor é de quem o escreveu. Mas eu sabia que ia agradar, porque falava desse querido médium que tinha partido. E muita gente sabia também da nossa amizade com ele. Então, queria saber algo mais, como até hoje. Quando alguém diz que foi amigo de Chico, o interesse é muito grande. E às vezes até ultrapassa a credibilidade daquilo que ele é. Agora, o que me surpreendeu é que as pessoas nos deram, a Gálvez e a mim, uma credibilidade muito grande. Então, isso realmente me emocionou muito. Não por ser o livro mais vendido, por ter agradado de ter a saudade que tinham do médium e a credibilidade que deram a nós. Chico alertava para o perigo do poder econômico dentro da doutrina espírita. Preocupado com esse risco, dividia seus bens materiais, não privilegiando ninguém. Como a senhora analisa isso? Bom, o Chico tinha muito medo que dentro do espiritismo se fizesse um pequeno Vaticano. Então, ele realmente dizia que o importante era trazer a doutrina aos simples, aos humildes, aos intelectuais. Porque se a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, ela deve estar ao alcance de todas as massas sociais. E quando se fecha, muitas vezes, numa redoma intelectualizada, então ela vai ficar automaticamente marginalizando, não, os doutos. Ou quando ela só fica bem abaixo daquela parte mais intelectualizada, ela deixa de aprimorar e entender a filosofia espírita. Então, é até o nome, quando a gente fala ciência, filosofia e religião, ela não pode estar fechada. Ela tem que ter participação da ciência, que se estuda a mediunidade, da filosofia, que estuda todos os atos e os filósofos, todos através do evangelho e da doutrina espírita. Então, quando muita gente quer fechar através até do poder financeiro, ela já erra, porque nós devemos tomar cuidado de estar servindo a Deus, menos que a mamão. Então, ela não pode ser uma doutrina rica, ela tem que ser universal. E ela tem que caminhar para esse fim. Chico adorava quando se fundavam as casas espíritas, procurava ajudar os dirigentes, assim como fez conosco, recebia os dirigentes, aconselhava, falava, para que eles tivessem estímulo, muito estímulo, não riquezas. Porque o Chico dizia que nunca nós podíamos ter a mão fechada, senão não caía mais. Mão aberta, não fechada. Chico distribuía os seus livros psicografados para diversas editoras. Estaria dentro desta mesma filosofia? Claro, quando ele, naturalmente, orientado por Emmanuel, percebeu que precisava descentralizar a obra manuelina e de todos os outros espíritos, ele começou a repartir os livros. Porque, claro que foi orientação de Emmanuel, não podia ficar só com a orientação de um pequeno grupo. Ele tinha que mostrar também aos editores, aos dirigentes do centro, como se analisavam os livros, como respeitá-los, como vendê-los, como fazer bom uso da sua renda financeira. Então, foi a experiência que ele deu, não só para meia dúzia, para muitos mais editores. Alguns dias antes de ser afastado do cargo de presidente da República, Fernando Collor de Melo visitou Chico Xavier em Uberaba, conforme foi divulgado pela imprensa à época. Muitos boatos surgiram. O que a senhora poderia falar sobre isso? Bom, o Chico recebeu muitos dos presidentes, Juscelino Kubitschek, presidentes que eram candidatos e já da presidência. Mas o Chico tinha muito cuidado. O Chico era uma pessoa politizada, mas ele tinha muito cuidado para não incrementar a política na religião. Hoje, que muita gente quer fazer o espiritismo na política, como outras religiões fizeram também, de entrar na política. Mas o poder da doutrina espírita não devia estar na política, e sim no homem. Então, o Chico recebia a todos. Claro que ele tinha os seus prediletos. E muitas vezes, no diálogo conosco, ele deixava transparecer. Então, ele recebeu o Collor também, quando ele já estava se candidatando. E depois que o Collor saiu, que foi tirado, ele disse-me, ele voltará para a política. Eu achei que isso não seria possível, mas ele voltou. Então, o Chico era uma pessoa muito politizada, mas tinha muito cuidado. E, quando era procurado, não se negava a receber, seja de que partido fosse. Isso não quer dizer que era do partido daquele que ele recebia. Porque muitos eleitores, mesmo na época do Collor, me falaram, mas o Chico é... A senhora não vai votar no Collor? O Chico é a favor do Collor. Eu bem sabia por que ele recebia. Não porque ele fosse desse ou daquele partido. É porque ele devia amparar aquele eleitor e aquele que estava se candidatando. O livro E a Vida Continua, segundo foi relatado em sua obra, foi psicografado em sua casa de veraneio em Santos. Quando isso ocorreu, vocês puderam permanecer lá junto ao Chico? Qual o significado dessa obra para você e sua família? Foi muito importante. Porque os detalhes que o Chico deu, logo depois que ele veio a São Paulo, ele pediu ao Galvez que o levasse ao Murumbi. E lá no alto do Murumbi, na parte mais alta, nós ficávamos afastados e ele ficou orando. Porque ele disse que muito daquelas pessoas que ali estavam no livro, eles tinham fixado residência também aqui em São Paulo. Então, isso foi muito agradável a todos nós. Isso não quer dizer que tenham sido nós. o livro que trazia reminiscências dos estados aqui paulistas. Há muitas referências em seu livro a respeito da época em que ocorreram os trabalhos de materializações. Onde eram realizadas? Por que esse trabalho não acontece mais? Não acontece porque as materializações exigem que o médium tenha uma sensibilidade especial para isto. Realmente, eu diria... E agora, se o médium se prepõe a fazer materializações sem esta sensibilidade, ele vai ser arguído e desmascarado. Então, é preciso ter vigilância. Essas materializações ocorriam muitas vezes porque um médium que aparecia, o Chico queria conhecê-lo. E nos convidávamos para irmos juntos. Então, nós tivemos materializações em Uberaba com o Chico. E nós tivemos materializações no Padre Isabel, aqui em São Paulo, com outro médium. E sempre o Chico junto, trabalhando e testemunhando. Mas uma das materializações que eu fiquei muito surpreendida também, apesar de todas nos trouxeram coisas maravilhosas, de ver o teor que os Espíritos respeitavam o Chico. O Valdo tinha acabado de sair do convívio dele em Uberaba. Chico estava, naturalmente, muito fragilizado. deixado, deixado o companheiro, deixado ele dentro da doutrina, com aquele intercâmbio que o médium tinha. O Valdo Vieira é um médium magnífico. E o Chico não falou nada. Chegou aqui em São Paulo e disse assim, Calves, vocês poderíamos descer a Serra e ir a Santos, visitar uma médium muito querida, que eu queria vê-la. E o Chico não falou mais do que isso. Claro, Chico, vamos. Então foi Calves e eu e ele. Ao chegar lá, a médium nos abraçou e foi logo dizendo assim, Chico, vamos fazer a nossa prece. Ele já devia ter tido contato com ela. Então ela colocou os cones nos cantos da sala. E fizemos uma prece e começou a reunião. Eu fiquei abismada de ver a voz direta de André Luiz falando com o Chico através do cone. A médium sentada na cadeira e o Chico no meio de Galves e eu, o cone dançava entre os três. E André Luiz falando com ele e dizendo assim, Chico, não se preocupe, estamos juntos, continue trabalhando. Nós continuamos juntos. Depois veio a vida, continua. Veja que lindo. Quando nós subimos a serra, o Chico chorava. E nós também, de vermos, meu Deus, que respeito, que afinidade estes espíritos tinham pelo Chico. Continue trabalhando. Você perdeu o seu companheiro mediúnico, mas nós estamos com você. Continue. E ele continuou. Alguma vez, a senhora presenciou um possível momento de descontrole emocional por parte de Chico Xavier? Ele teria perdido a calma habitual em algum momento de sua vida? Claro. Chico era um ser humano. E claro que perdeu a calma. Perdia, sim. Claro, não extrapolava. Dizer que perdeu a calma a extrapolar o que deve é outra coisa. O Chico não ofendia quando isso acontecia. Não se alterava demais. Mas vi, sim, Chico, perder a calma. E bater na mesa também, dando com o punho na mesa, certa vez contrariado pela doutrina de algo que estavam fazendo. Então, ele disse, bateu na mesa e disse, se for preciso, eu vou ao tribunal para defender a doutrina espírita. Eu faço qualquer coisa. Então, vi, sim, vi diversas vezes o Chico. Mas não extrapolava, não. Tendo convivido com Chico Xavier por mais de 50 anos, a senhora acredita em algumas das inúmeras mensagens que já foram atribuídas como sendo de autoria dele já no mundo espiritual? Não. Não. Analiso. Com toda a experiência que tive com ele, como ser humano, como homem, e vejo que deixam muito a desejar. O Chico não era esse médium fantasioso que falam, fazendo premonições maravilhosas. O Chico não era um médium, é o arroz doce de festa, eu diria. Então, agora ele parece ser um arroz doce de festa? Não. Não posso dizer que ele não venha. Claro, que nos deve a todos ajudar. Mas essas comunicações no encontro, Chico, bem gostaria. O que pode nos dizer sobre a encarnação de Emmanuel, que alguns espíritas acreditam já ter acontecido? Bom, o Chico, antes de desencarnar, disse que ele estava encarnado. Agora, Emmanuel tem que demonstrar que era Emmanuel. Até agora, não vejo nenhum médium, nem nenhum ser humano espírita com esse tipo de categoria. Encarnado ele está, mas está se preparando. E quanto à encarnação de Chico, acredita já ter acontecido? Eu acho que ele merece um repouso. E até acredito, sinceramente, que ele deu tanto a nós todos, que se isso acontecer, pode ser até em outros países que precisem dele. Ou outros planetas, talvez. Porque voltar aqui, em Pedro Leopoldo, em São Paulo, em Minas. Ora, meu Deus, por uma pessoa que deu tanto, não vamos ser tão egoístas. O mundo é muito grande e nós somos muito pequenos. Até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto